Um motociclista aqui de Goiás levou um susto ao receber uma multa por excesso de velocidade. É que a placa da moto dele está sendo usada em um caminhão lá em Salvador, na Bahia. Confira na reportagem. A placa da moto do seu Silvio Machado é OGH0606. E no mês passado ele teve uma desagradável surpresa ao receber uma notificação de infração de trânsito por excesso de velocidade. Mas na foto do equipamento eletrônico aparece um caminhão com a mesma placa. E a multa foi aplicada numa rodovia estadual em Salvador, capital da Bahia, onde seu Silvio nunca esteve nos últimos anos. Eu fiquei tranquilo, mas é um pouco triste porque vou ter que fazer um processo para isso. Processo para provar que não sou eu que estava no caminhão. E nem o caminhão é meu, o que é uma moto, né? O corretor de imóveis procurou o Detran de Goiás para resolver o problema e descobriu que o motorista do caminhão, com a placa da moto dele, cometeu mais quatro infrações por excesso de velocidade. O valor das multas chega a mil reais e mais de 20 pontos na carteira de habilitação. Além da dor de cabeça de ter recebido as cinco multas de trânsito, o seu Silvio enfrenta um outro problema. A placa da moto é final seis e ele precisa pagar o IPVA e o licenciamento. Mas só pode fazer isso se pagar junto as infrações de trânsito que ele não cometeu. Seu Silvio Machado recorreu à junta de recursos administrativos do Detran, mas ainda não conseguiu se livrar das infrações e pode ficar impedido de andar com a moto por causa da documentação atrasada. Curiosamente, ou com muito azar também, vamos dizer assim, que vence hoje a placa da minha moto. E para mim emplacar o 2018, eu vou ter que pagar umas multas que não são minhas, que são cinco multas. Uma que chegou para mim tem mais quatro no processo do mesmo caminhão, excesso de velocidade na mesma BE que é a que chega em Salvador. O senhor vai fazer isso? Eu não posso fazer, primeiro que as multas não são minhas, né? Primeiro que se eu pagar, eu tenho certeza que jamais eu vou receber. O Detran tem que resolver isso então? Ele vai ter que resolver. Esse é um assunto do Detran, não é do Silvio. Eu não vou pegar um avião em Salvador para provar que as multas não são minhas, que eu sou um goiano e estou na capital. Não estive em Salvador de caminhão. E precisa andar na moto. E precisa andar na moto que vence hoje. E eu não posso pagar o IPVA. Pagando o IPVA, eu tenho que pagar cinco multas que vão dar mais de 21 pontos na minha carteira. Pelo amor de Deus, né, Almir? Que baita dor de cabeça para o seu Silvio. Eu tenho que o retorno, as multas são da Secretaria de Infraestrutura da Bahia. Sem infra de lá, o usuário Silvio Machado abriu o recurso no Detran aqui em Goiás, no dia 17 de julho. Foi encaminhado após dois dias para a Sem Infra lá na Bahia para analisar e julgar. Apenas o órgão que lançou a notificação é que pode retirá-la. O Detran orienta ao seu Silvio que, dez dias após abrir o recurso, entre em contato com o órgão responsável por essa autuação. O Detran também informou que entrou em contato com a Sem Infra da Bahia, solicitou uma análise do processo. E para maiores informações, o seu Silvio tem que ligar lá na Sem Infra, prefixo 71, número 3115-2350. Foi o que ele disse. O problema não é do seu Silvio, o problema é lá na Bahia e também do Detran aqui, que pode ajudar esse senhor, né? E o outro problema é que ele pode ficar a pé, porque a partir de hoje, se não pagar o IPVA, não pode andar na moto. É muito doido de cabeça, viu?